Um dos traficantes mais antigos do bairro Pedregal, o Edson Gonçalves de Jesus, conhecido como Disson, ele foi executado no início da tarde desta sexta-feira no meio da rua. Boa tarde, Camila. Edson, segundo informações, não pertencia à facção criminosa Comando Vermelho, mas começou a perder espaço no bairro Pedregal, em Cuiabá, a partir do momento que essa facção entrou na comunidade. Segundo informações da Polícia Militar, Edson possuía diversas passagens criminais, e costumava intimidar quem atrapalhasse seus crimes. Ele foi executado a tiro quando conduzia um carro pelas ruas do bairro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Sobre esse caso, mais informações você confere já no portal Leia Agora.